A Itália anunciou a proibição da entrada de viajantes do Brasil, Chile, Peru, Panamá, República Dominicana e outros países considerados de alto risco de contaminação por Covid-19. Quem passou ou transitou por esses países vai precisar de um pedido para entrar em território italiano. O primeiro-ministro do país admitiu a possibilidade de prorrogar o estado de emergência declarado pela pandemia, cujo prazo expira em 31 de julho. Com quase 35 mil mortos e mais de 240 mil infecções, a Itália é o país europeu mais afetado pela Covid-19.